A oração aqui de agradecimento pelo dia de São Jorge. Gostaria que todos prestassem atenção, mantessem o foco aqui, que é importante para todos nós. Que Deus abençoe e proteja e ilumine todas e todos que estão aqui. A oração de São Jorge. E nem pensamento eles possam ter para me fazerem o mal. Armas de fogo em meu corpo não alcançarão. Facas e lanças quebrarão sem meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. A Virgem Maria de Nazaré me cubra com seu divino manto. Me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus com a sua divina misericórdia e grande poder. Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. E o glorioso São Jorge. Em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do divino Espírito Santo. Estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas. Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. E de todas as suas más influências. E que debaixo das patas de seu fiel ginete. Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa a prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus e de Jesus Cristo e da falange do divino Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Jorge! Salve Jorge! Salve! Salve!